Oi, 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 pessoal! Eu tô aqui, ó, lendo uma cartinha da Lohana Sars de Marques Pereira, que mora em Utopeva, São Paulo. Ela escreveu assim, Olá, pessoal! Sou a Lohana, tenho sete anos, assisto ao programa todos os dias. Só que segunda-feira choveu muito e ficamos sem luz. E caiu pedrinhas de gelo. Nada funcionou, então não pudemos assistir. Puxa, que pena, Lohana! Mas ela mandou pra gente, ó, um desenho frente e verso. Ó, aqui tá todo mundo. E agora no verso da folha. Tadá! Mais um desenho. Parabéns pelo desenho. Você deve ter feito no dia que não tinha luz, né? Mas olha só, lendo aqui a sua cartinha, Lohana, eu me lembrei de uma coisa. Aqui no quintal também teve uma segunda-feira muito estranha, chuvosa. Algumas coisas aconteceram. As luzes começaram a piscar, o chão começou a tremer, e até choveu pedra de gelo. E lendo aqui a sua cartinha, eu acho que as nossas histórias se misturaram naquela segunda-feira misteriosa. Então, Lohana, hoje, era você uma vez. Era você uma vez. Nossa! A maior tempestade lá fora. Tá até caindo pedrinha de gelo do céu. O quintal é que tu já vai começar. Boa! Nossa! O que é isso? Calma, Lohana! Calma! Isso é só uma tempestadezinha! Socorro! Boa! Puxa! Dessa vez deu errado mesmo, seu testifinho. Olha, tá caindo granito do céu. Tá caindo o quê? Tá caindo granito, olha. Mas que é granizo, estrupício? Se cair um granito do céu na sua cabeça, você vira uma panqueca. Isso já aconteceu. Não, estrupício, não é granito. É granizo, pedrinha de gelo. Olha só. Ui, dá nada. Olha lá. Ai, sim. Ai, sim, ai. Ai, temos visita. Puxa, teia. Porco, lico. São vocês de verdade? É, sim, sim, sim. Ai, sim, ai, mas gostinha. Você vê, deixa eu te perguntar. Oi, menina. Eu me chamo realmente com a comigo e... Como é que é seu nome? Eu, 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 eu sou a Lohana. Nossa, eu sempre assisto vocês pela TV. Ah, é fã. Deixa que eu falo com a bonitinha. Tá bom. Lohana, conta direitinho como é que você caiu aqui. Ah, eu, 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 eu não sei muito bem também. Porque eu tava sentada lá na minha casa, né? Esperando que em toda cultura começasse. Aí, tava chovendo lá. Tinha que tá chovendo aqui, a maior tempestade. Carimpedrinha do céu e tudo. Aí, aí deu um tremelique assim. E cabrum. E, e, e aí eu tô aqui agora. Cabrum. Só um instantinho. Fica à vontade. Obrigada. Choteia. Caiu uma catota aqui. Catota agora com visita? Não é uma catota peluda e com oito patas. Sabe o que que é? Sabe a questão do feitiço que você fez que deu errado? Ah, eu sei. Eu acho que foi esse feitiço que trouxe a Lohana pra cá. O que que é isso? Isso não disse? O feitiço que eu fiz e que deu um pouquinho errado, trouxe a Lohana pra cá. Ah, que grande ideia mesmo. Nossa, mas, nossa, mas eu tô poderosa. Olha, meu poder estrapulou as outras delas. Aí, a gente pode aproveitar, porque ela já tá aqui mesmo. E aí, sabe, Doranda, já que você tá aqui e tá chovendo, uma torola fora. A gente podia aproveitar e brincar a tarde inteira. Ah, agora comigo. É, agora comigo. Ah, a gente vai brincar, gente. Não vai brincar, não vai brincar. Não pode. É que a gente tem muito trabalho pela frente, né? Com o Bico, vem aqui, estupício. O primeiro trabalho é levar a bonitinha da Lohane pra casa. É Lohana o meu nome. É Lohana. Então, mas, eu... Ô, bruxa dela, por favor, eu não... Eu quero voltar, mas não agora. Porque, assim, eu queria ficar um pouco, brincar um pouco com vocês. Ficar um pouco aqui, né? Não vai dar. A sua avó, a Lia, ela vai ficar muito preocupada. Você tem que voltar. Mas, mas, como é que você sabe o nome da minha avó? É, bruxa. Claro que eu sei. Como é que eu não vou saber? Eu sou bruxa. Uma coruja passou e me contou... Tch, tch, tch. Tch, tch. É, uma coruja bem fofoqueira, não é verdade? É, bom, mas deixa eu ficar só um pouquinho. É só um tempo de jogar, uma dança das caveiras. Ou então, o jogo do besouro louco. Ah, entendi, eu vim mais falar da barata cascuda. Deixa, 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 deixa. Desestatua. Ai, que chata. Não vai dar. Já falei que não dá. Ô, bonitinha, você é muito fofa, viu? Mas, agora, eu preciso fazer um feitiço. É, fazer um feitiço pra reverter a situação. Bruxa Téia, às vezes você é insensível. Você é fria. Você tem o coração de pedra. Não tem jeito. Você para com qualquer coisa. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Vai ter que voltar, querida. Vai ver. Tudo bem, tudo bem. Se tem que voltar, se não quer deixar, não tem o que fazer. Mas, mas os meus amigos, eles não vão acreditar em nada disso que eu vou contar. O que aconteceu? É, como é que vai se ligar uma cara? Então, vai se ligar uma cara? Eles não vão acreditar porque eles não vão ficar sabendo. Ah, mas eu vou morrer. Ah, não. Ah, Bruxa Téia, você não tá pensando em fazer aquilo que eu acho que você tá pensando em fazer, tá? Exatamente isso. É que a Lohana não vai lembrar de nada depois que ela foi embora. Mas... Vai ter que esquecer tudo, querida. É claro, amnésia faz parte do mundo fabuloso das bruxas. É regra de conduta, né, Corcovique? Ah, Bruxa Téia! Olha só, não é justo a gente viver na vida uma coisa tão incrível? Uma coisa tão legal, tão maravilhosa, conhecer novos amigos e poder contar para os outros amigos que estão lá. Olha só, Téia, põe a mão na consciência. Você devia rever os seus conceitos de vida e bruxaria, tá? É, Corcovique, vem cá. Por quê? Conversa com a vassoura. Agora, deixa eu tentar lembrar. Quais eram as palavrinhas mágicas? Preciso lembrar. Com licença, por favor, e obrigado. Lapa caramba. Lapa caramba. Eu gostei dela. Lula. Ora, onde é você? Ai, sabe o que é? Acorda, mas eu coloco com uma Lula Luís. Eu assusto sem por não receber. Ai, eu não aguento. Lama, por caramba. Lama, por caramba. De não me ligar disso, eu preciso lembrar. Lembrei, lembrei. Lembrei. Mais ou menos, tá? Peraí. Vou lembrar. Eu já tô quase me lembrando do peitiço pra levar ela embora. Então, olha, Luana, deixa você perder a memória, mas você, você leva isso aqui de lembrança, tá? É um morcego nosso. E guarda. Obrigada, papai. A limba da gente. Obrigada. Minha terra tem figueiras. Onde voa o morcego? Que Luana volte agora pro seu lugar de aconchego. Ai, nossa, que esquisito. Nossa, eu lembro que teve um trimeli que apagou a luz e estava sonhando. Não, mas teve a bruxoteia e o, e o, e o cor, e o corcovico. Ai! Vem cá pra caramba. Ai, ai. Era uma vez eu, a Luana, e eu vivi uma coisa muito incrível, um sonho muito maravilhoso. Mas eu não posso contar mais nada. É, porque faz parte dos mistérios fabulosos das histórias das bruxas. E foi isso, Luana, que aconteceu naquela segunda-feira estranha e chuvosa. Era a dona bruxoteia armando suas confusões com o corcovico. Você viu, né? Tremeu tudo por aqui no quintal. E a magia foi tão mágica, mas tão mágica, mas tão mágica, que criou essa história assim, toda misturada, com direito até a chuvinha de pedras de gelo. Bom, essa foi a nossa história. Agora, quem quiser que conte outra. Porque hoje era você uma vez, Luana. Espero que você tenha gostado. Ah, não sai daí, hein, porque ainda tem muito quintal da cultura pela frente. Ah, outra coisa. Antes de irmos, eu quero mandar um beijão pra sua vovó Lia.